E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clube GVC galera E hoje temos mais um vídeo do Sem... Cara, eu buguei mano E hoje temos mais um react aqui no canal galera, trazendo mais um... Buguei, eu não sei o que eu falo E hoje temos mais um react do Fute Parodias galera, vocês sabem como é que é né Eles lançaram a música ontem de noite, mas eu só vou reagir hoje porque mano, eles lançaram muito tarde tá ó Horário hein Fute Vamos reagir aqui então né galera, pela primeira vez, ouvir essa música Que semifinals emocionantes hein galera Vamos falar dos finalistas, mas primeiro, parabenizar os eliminados que jogaram muito Hora de bater palma, pra dois times que deram a vida Mas trupicaram e acabaram enganchados nos anzóis Da zica O azar às vezes bate o fundo Bugando desde a raiz dos ossos Dureza ver o adeus surgir do além com vacilismos tortos Do além vieram erros grossos Do além veio lambança fofa Do além brotou um temperinho insano que deixou a juizada louca Do além brotou um temperinho insano que jogaram a bola do Ida Meus parabéns pra tomar tudo Tudo bem É que a zica bateu level 100 Mesmo o Bayern jogando tão bem Derrapou no azeite de oliva Tudo bem É que a zica bateu level 100 Foi por pouco tadinha da Roma Tropeçou e gritou mamma mia Deu a raça mas ficou no drama Ai 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 Deu a raça mas ficou no drama Ai 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 Na luta por melhor do mundo Dois monstros controlaram os seus modos Guardaram os poderes pra final em seus laboratórios Lá vem o último episódio Lá vem a finaleira louca Lá vem o jogo decisivo Que até deixa minha avó com água na boca Mas ó, rolou uma coisa doida Como é que é? Rolou uma magia doida Ah, veja bem O Salah deu poder pra alguém Viu para a terra do trem E o Mohamed Sassá ganhou vida O meu bem O Cruzeiro tá em modo não zen Dá porrada sem nem ver a quem O meu bem O Bascão não parece estar bem Já faz dias que ele está de cama A liberta acabou fim da linha O Vascão já vazou mas que drama Ai 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 O Vascão já vazou mas que drama Ai 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 O neném O neném O neném Acabou? Então galera, vamos aqui falar sobre as semifinais primeiras da UEFA Champions League Real Madrid passou ali com bastante dificuldade mesmo pelo Bayern de Munique Mas mano, parece que já é marcado pela UEFA Todo ano o Real Madrid e o Bayern de Munique na semifinal e o Real Madrid passa Não tô falando que teve interferência da arbitragem Se bem que teve ali naquele toque do Marcelo Mas era um lance difícil Que até o Thomas Müller disse que não interferiu em nada na partida Que foi mesmo incompetência do Bayern Mano, o Bayern perdeu gol pra caramba No primeiro jogo, no segundo jogo E o Liverpool que terminou o primeiro tempo ganhando a Roma por 2 a 1 Cuchilou no segundo tempo A Roma veio pra cima mesmo e quase ó Um por um golzinho mano Que não ia pra prorrogação Se bem que o quarto gol saiu ele bem no final mesmo Naquele pênalti do Clavan Clavan? O que se chama Clavan? Clavan é nome de... nem de remédio mano E o Vasco hein mano, o Vasco aqui hein Eliminado na primeira fase da Libertadores Fase de grupos Que vacilo mano Vou falar aqui o que eu acho mano Vou falar a verdade O Vasco teve muitos desfalques pra essa Libertadores da América O primeiro desfalque foi o Paulinho Você pode ver que quando o Paulinho saiu do time O time desandou completamente Até aquela partida contra o Cruzeiro Que o time tava jogando razoavelmente bem Batou em 0 a 0 com o Cruzeiro lá no Mineirão Você viu O time batou em 0 a 0 com o Cruzeiro Com o Paulinho, com o Wagner E sem o Paulinho principalmente Aqui em São Januário O time levou 4 a 0 E olha que o Cruzeiro deu 4 finalizações 4 gols Mano, isso não pode acontecer em time nenhum do mundo Mas parabéns ao Cruzeiro Grande partida Tem que exaltar cara Os caras ganharam merecidamente Foi o que aconteceu Por hoje é isso galera Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like E ativar o sininho Pra receber todos os vídeos que eu postar aqui Por favor faz isso ai Eu sei que vocês são top de ninguém Vamos bater logo 600 inscritos 700 e vamos bater logo 1 milhão É isso família Isso aqui também no Instagram Tá aparecendo aqui em baixo Me segue lá Mano, eu posto vários stories tops aqui Pra você ficar por dentro de tudo no canal Grande abraço do Francesco É nóis Fuuuui Tchau 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 Tchau